Fala, Cavaleiros de Atena! Bem-vindos a mais um vídeo! Pessoal, hoje vou estar apresentando uma formação. Cara, eu não sei se é a melhor formação, mas o pessoal tá hypando muito essa formação. E tão falando que é uma das melhores formações atualmente no jogo para se fazer com o Doku de Libra. E pessoal, eu acabei fazendo uma votação aqui na aba Comunidade do meu canal, tá ok? Coloquei 5 formações e, cara, coloquei pra votação, tá ok? Vocês podem ver que é a que tá ganhando no momento, né? E, claro, é a que eu vou estar trazendo agora nesse vídeo, a formação aqui vai ser a do Luan Oliveira, tá? Ele pediu uma formação com a Juni, com a Luna, Mu, Misty, Doku e Marim. E, velho, tá ganhando aqui com mais de 50% dos votos, pessoal. Caramba, o pessoal votou em peso aqui nessa formação. Não é à toa que eu falei que o pessoal tá hypando muito essa formação. E vou estar apresentando ela aqui pra vocês. Cara, eu fiz... Pessoal, eu fiz os 7 duelos, né? 7 partidas, né? Com essa formação. E, pessoal, eu ganhei as 7, velho. Eu fiz uma contra um amigo meu chamado Pesadelo, né? Que é o Abidan. E, pessoal, eu perdi pra ele. Mas, cara, a formação que ele fez e tava jogando contra mim, cara, é uma formação, sei lá, mano. Muito nojento. Tipo, é quase totalmente de controle. Somente um DPS que tem na formação dele e o resto era tudo controle. Tipo assim, velho. Chato pra caramba, velho. Mas dá assim pra ter ganho da formação dele se eu tivesse feito algumas adaptações na formação. E é essa daqui que eu vou apresentar. Mas, de qualquer forma, eu não tiro o mérito dessa formação ser muito, mas muito boa mesmo. E, pessoal, foram 7 vitórias seguidas. Perdi essa pra esse cara aí, né? Pô, Abidan. Abidan, filho da mãe, cara. Mas, de boa, pessoal. Vamos lá, tá vendo essa formação. Ah, antes, né? Antes de eu ir mostrar a formação. Fica de olho aqui na aba comunidade do canal. Porque sempre tô abrindo aqui, pessoal, as votações, né? Tô pedindo aqui, ó. Aqui eu fiz aqui, né? Pedindo as formações. E as 5 primeiras formações que vocês mandam, que não são repetidas ou formações que eu tenho, os cavaleiros. Eu vou botar essas 5 aqui em votação. Que nem eu fiz agora, tá? Botei em votação. A que ganhou aqui foi do Luan Oliveira. Então, Luan Oliveira, tamo junto, mano. Cara, vamos lá ver a formação em andamento. E tá aqui, pessoal. Essa é a formação que o Luan Oliveira pediu pra trazer. E essa é a formação que ganhou na votação ali. Com mais de 50% dos votos, beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho pra falar já de cara sobre essa formação? É uma formação que ela tá muito bem equilibrada. Essa formação, pessoal, ela tem um pouco de controle. Não tanto, tá? Mas ela tem dano, sim, ela tem dano. Ela também tem ali como tancar a PV e como ganhar a PV. Cara, tá bem equilibrada aqui em questão de tudo. Gostei pra caramba dessa formação. Uma formação bem chatinha. E se você não souber aqui o personagem certo que você tem que bater nele pra atirar logo, você com certeza vai perder. Porque, mano, é chata mesmo. E, cara, muito boa essa formação. Eu não vou falar a habilidade de cada um dos cavaleiros. Principalmente por quê? Porque esses aqui são cavaleiros conhecidos. Já estão no jogo aí há um bom tempo. Mas tem um aqui que eu quero falar sobre ele, que é o Misty de Largato. Porque o Misty, o pessoal, não utiliza com tanta frequência no meta, tá ok? Então ele tá começando a se introduzir no meta aos poucos. Então é legal eu falar um pouco dele. Depois, se vocês quiserem um review detalhado sobre ele, comenta aí embaixo que eu posso estar trazendo pra vocês. Só lembrando, pessoal, que o Misty de Largato, tá? Ele aqui não é utilizado. Tá começando a ser utilizado aos poucos agora. Mas lá fora, mano, ele já é utilizado há um bom tempo. E, cara, ele é meta lá fora. Mas, beleza, sem mais delongas, vamos lá. Temos aqui uma Luna, né? Pra dar uma ação extra pra qualquer um. Principalmente pro Misty, tá? Sim, você quer dar uma ação extra pro Misty. Porque eu já já vou explicar as habilidades dele. Você vai entender o porquê que a Luna é legal com ele, tá ok? Também aqui pra qualquer outro, pessoal. Será que é stunado, que é controlado? Você dá uma ação extra pra quê? Pra que ele volte ali a jogar naquele mesmo turno. Então a Luna entra aqui muito fácil nesse time. E ela é muito poderosa. Temos também aqui a Juni. Juni que é pra tankar o PV, né? Pra tá dividindo ali o dano entre todos, tá ok? O Mu aqui, cara. Mu teve um duelo. Eu vou apresentar esse duelo a vocês que eu ganhei só por causa do Mu. Mas é porque o cara tava controlando meu time. Mas o Mu me deu a vitória. E cara, quem conhece o Mu sabe que o Mu é esmagador, cara. Que boneco fantástico. Que boneco poderoso. Se você tem o Mu, pode colocar ele no 80 sem nem pensar duas vezes. Porque, cara, lá fora ele hoje ainda tá sendo um dos metas mais utilizados que tem hoje dentro do servidor global. Então o Mu é fantástico. E finalmente chegamos aqui ao Misty de Largata, ok? Esse aqui sim eu vou explicar detalhado pra vocês que vale a pena. A habilidade básica dele tem o seguinte efeito. Causa 100% de dano físico ao inimigo. Lembrando que 100% seria aqui no level máximo da habilidade. Pois ela inicia com 80%, tá ok? Com uma chance de 35% mais acesso de status de provocar o alvo. Inimigos provocados serão forçados a atacar Misty de Largata com um ataque básico. Duração de até uma rodada de ação. Ou seja, além dele dar o dano, né? Pessoal, ele ainda vai ter uma porcentagem de acesso de status de provocar aquele inimigo. E aquele inimigo que foi provocado pelo Misty, ele ataca o Misty, pessoal, com a habilidade básica dele. Ele é forçado a atacar. Ou seja, cara, isso ali é meio que um estado de controle, tá? Por quê? Porque você não vai poder utilizar as outras habilidades dele, a não ser a básica. Ele ataca automaticamente, você nem ataca, mano. Chegou na vez do cara que tomou aqui a provocação do Misty, cara, ele vai atacar automaticamente com a habilidade básica. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é uma mão na roda e ajuda muito. E eu vou te falar, isso nem é o melhor do Misty. Se liga só, pessoal. Olha a habilidade principal dele aqui. Ataca um inimigo duas vezes, causando 80 de dano físico a cada vez. E ganha um escudo de vento. Você fala, pô, um escudo de vento, o que é que esse escudo faz? É aqui que entra a passiva do Misty. Olha só. Quando atacado, Misty de largato tem 80% de chance de aplicar um escudo de vento a si mesmo. E aumenta a reflexão de dano em 36% por uma rodada, né, de ação. E se o escudo de vento já estiver ativo, Misty concederá o mesmo bônus a duas unidades aliadas que ainda não tenham um escudo. Então, é o seguinte, como é que funciona? O Misty, pessoal, quando ele é atacado, ele tem aqui 80% de chance de aplicar um escudo nele mesmo. E se ele já tem um escudo aplicado, depois que ele ataca ou é atacado, ele vai aplicar, né, escudos aleatórios a duas unidades aí aleatórias, tá entendendo? A duas unidades aliadas. Então, isso é interessante. Por quê? Se ele atacar ou se ele for atacado, você vai conseguir ganhar um escudo. Claro, tem a porcentagem de ganhar, mas é bem alto. 80% é bem alto mesmo. E ele ainda vai aplicar mais dois escudos para outros aliados aleatórios. Então, é bem interessante. E o que acontece quando alguém ataca o seu aliado ou você mesmo, quando está com o escudo do Misty, você vai sofrer ali, pessoal, uma reflexão de dano. Sei lá, se ele deu... Eu vou dar só um exemplo aqui bem bosta, tá? Porque é um exemplo bem merda mesmo. Olha só. Vamos supor que o cara que o seu oponente atacou está com o escudo do Misty. Ele deu, sei lá, mano, 5 mil de dano. Se ele vai receber um dano em volta do dano que ele atacou, que ele sofreu, tá entendendo, pessoal? Então, o Misty, ele é muito bom. E aqui vem o porquê do Misty lá fora ser um meta, cara. Por quê? Porque lá fora, pessoal, a maioria dos danos é em área. Então, o Misty está distribuindo ali os escudos. E o que acontece? Como é dano em área e vai bater em todo mundo, então o cara não vai escapar de tomar a reflexão de volta aqui do escudo do Misty. Vocês estão entendendo? Então, é realmente muito bom ele, bem poderoso. Se você quiser começar a investir nela aos poucos, eu recomendo. Não de uma vez, tá? Porque atualmente ele não está sendo muito utilizado. Por quê? Porque aqui no global não tem muitos, tipo, cavaleiros que dão dano em área. Está começando a chegar aos poucos os cavaleiros que dão dano em área. Mas, por enquanto, ele ainda não é meta aqui porque não tem muito dano em área, beleza? Mas, cara, ele é muito bom tanto no lance do escudo quanto provocar. Cara, ele é excelente, velho. Muito bom mesmo. Sem falar aqui, pessoal, ele é um tanque, tá? Olha aqui, cara. O PV dele é considerado ranking S e a velocidade ranking S também. Me fala qual é um classe A que é considerado 2 ranking S nos atributos básicos. É bem difícil. Então, realmente, o Misty, cara, é bem interessante, bem legal, tá? Ok? Então, rapaz, para ele controlar ali o oponente, muito show de bola. Bom, temos o Doku, que vai ser nosso DPS Supremo aí. Mas vocês vão ver o que o Muro causou num jogo aí que eu vou apresentar, beleza? Mas o Doku, meu amigo, o Doku está com os 4 dragãozinhos ali, as aurinhas do tigre. Puta que pariu, sai de baixo, beleza? Bom, e para finalizar, a nossa healer aqui, né? A nossa curadora vai ser a Marim, cara. Então, está aqui essa formação. Ah, antes de... Vou mostrar aqui a vocês rapidão, tá? Aqui são, pessoal, os cosmos que eu coloquei em cada um. Então, vocês pausam e dão uma olhada aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo se eu for explicar o que cada cosmo faz. Mas, ó, é só pausar e olhar, né, os cosmos que eu coloquei em cada um. E você, claro, pode colocar o cosmos que você quiser. Mas achei interessante, ajudou pra caramba. E o acelerar eu coloquei assim cada um, tá? Ó, 106 na Luna, 66 aqui, pessoal, eu coloquei na June e 128 aqui no Doku. Só isso mesmo. Você pode mudar aqui também a velocidade no que você quiser, pode, tá? Mas foi assim que eu quis deixar e é assim que está a formação. E agora sim, pessoal, vamos lá para as partidas. Vamos lá, galera. Essa daqui foi a primeira partida, tá? Quer dizer, essa aqui foi uma das melhores partidas, aliás, que eu fiz, tá? Então vamos lá. Aqui você pode ver que eu apliquei a Luna no Misty. Então o Misty vai ter ali como ou provocar ou colocar o escudo. Então, cara, é um dos melhores combos, é a Luna com o Misty, tá? Então, ó, eu taquei aqui duas vezes, cara, na Sorrento. A Sorrento não foi provocada. Ou seja, a resistência de status da Sorrento está muito alta. Aí o que acabou é que o camus dele conseguiu congelar aqui a minha menina, né, a Luna. Mas beleza. E olha isso, pessoal. O meu Doku já está aqui, pessoal, com 4 Aura do Tigre. Ou seja, meu Doku está brabo já, mano. Segura que se não botar para dormir, meu Doku bota, tá? Então colocou para dormir aqui a minha June. Só que como ele atacou, acordou ela. Então é por isso que o Sorrento não é isso tudo, tá? Porque quando você ataca, você acorda. Então é complicado. Aqui ele está atacando o escudo, mas congelou. E o intuito dele era congelar. E realmente ele fez o certo, tá? Ele tem que congelar porque eu ia levar qualquer um aqui de boa. Mas beleza. Ó, continua atacando. Ele vai se defendendo e ganhando as Auras, mas no máximo de 4 Auras. Então, de boa. Mas, ó, atacou junto ali, como se fosse uma Yuzurira. E aqui começa a complicar. Por quê? Olha isso. Começando a dormir e a controlar. Por isso que eu estou trazendo essa replay para vocês, tá? Por isso, pessoal. Ó, eu ataquei, mas para ver se conseguiria dar um dano. Mas foi um dano bem bosta, tá? Deveria ter esperado mais, beleza? E aqui eu coloquei já escudo de vento, pessoal. Ó, coloquei um escudo de vento aqui. Ó, tá vendo nele? E tentei, cara, tentei provocar a menina aqui, mas não dá para provocar. A resistência a assistência de status da menina aqui está muito alta, cara. Da Sorrento. Então, eu estou complicando aqui, tá? Cada vez mais ele está me controlando. Olha isso. Está congelando. Está colocando para dormir. E ainda tem um chum, mano. Olha isso. Cara, eu disse que eu não vou conseguir ganhar de uma formação dessa. Eu não vou. Está complicado. Mas vocês vão ver que eu vou sim, tá, pessoal? Vocês vão ver que eu vou conseguir vencer. Tá? Mas eu achei interessante... Não, eu achei bastante interessante aqui essa formação dele de controle, cara. Chata para caramba. E sei lá, quem quiser, ó, colocar aí uma formação assim com o Sorrento... Olha, pessoal, todo mundo dormindo. Vai, olha que merda. Olha isso, cara. Mano, olha o controle desse time de gelo. Gelo em si próprio já é controle? Aí imagina aqui com... Ó, o bicho morreu porque de reflexão. Vocês viram ali, pessoal, o que... Ó, eu vou pausar, né? Isso aqui fica no meio, mas é chato. Vou pausar para falar o quê? O camus dele, como ele atacou em área, ele... E, tipo, o dano dele bateu em que estava com o meu escudo ali do Misty. Ou seja, ele acabou morrendo. Ele sofreu um dano, né? Ele sofreu um pouco de dano do dano que ele me causou. Então, olha isso, cara. Ele se matou, né? Aí aqui ele abriu espaço para eu atacar com o meu do, Que foi aqui que eu disse, ganhei. Agora eu ganhei. Porque se ele continuasse controlando, ele ia me ganhar, né? Aos pouquinhos, mas ia. Mas aí agora eu ataco o Sorento dele e adeus, Sorento, mano. Não ficou nem a alma do Sorento para contar a história, né? Então, ó. Aqui eu tirei dois controles dele em um turno. Eu tirei tanto, pessoal, o camus, né? E o camus, ele... Tipo, o camus se matou. O camus atacou quem estava com o escudo e se matou. Agora ele quer controlar aqui ele, né? Porque ele viu que meu... Tá brabo aqui o meu do, que levou ali o Sorento dele, tipo, em um turno, né? Então ele continuou atacando aqui, mas o time dele é chato, tá? O time dele é bem chato. Aí ele se rendeu, tá? Ele viu que não ia conseguir vencer, porque não ia mesmo, pessoal. Além de eu ficar acumulando dano com o meu mu, tá? Porque o mu estava só mais para acumular dano, tá? Depois, quando for sair do oitavo turno em diante, eu fazer a extinção estelar e, sei lá, mano, aniquilar todos, né? Ele viu que não tinha mais muito o que fazer, porque os dois controles... Os maiores dois controles que ele tinha na formação, eu acabei tirando em uma rodada. Segunda partida e vamos lá, tá ok? Essa daqui foi a melhor partida que eu fiz, cara. Foi a melhor partida. Então, eu estou apresentando a vocês só as melhores partidas que eu salvei, mas eu ganhei 7 seguidas, pessoal. Ou seja, o bicho tá brabo aqui, tá? Essa formação tá muito boa. E, cara, olha essa formação dele como é chata, pessoal. Ó, eu tentei colocar aqui a provocação e eu consegui colocar a provocação aqui na June, ó. A June tá com provocação, ou seja, ela vai ter obrigado a me atacar e não vai linkar. Então, isso já me ajuda. Mas, cara, vocês vão ver. Olha que chata essa formação dele ali, mano. Muito forte também, tá, pessoal? O Milo ali, cara. O Milo chato pra caramba. Ó, ele não linkou, também não linkei, porque ele tinha atordoado, tá? Mas... Aqui, cara, eu queria logo derrubar o Moz dele, porque o Moz dele que tava sendo um intensílio. Só que, tipo assim, eu sabia que era a Luna que tava com a marca do dragão. Ou seja, a Luna que eu conseguia derrubar de boa. Porque o dano ia aumentar. Mas, vocês vão ver, tá? Vocês vão ver depois. Aqui, eu queria me curar, tá, pessoal? Então, eu vou me curar. Olha lá. Ai, isso, eu levou, mano. É, cara. É complicado, mano. O time dele tá muito bom, mas sim, pessoal. Eu ainda vou ganhar, tá? Vocês vão ver a reviravolta aqui. Então, olha só. Ele atacou, tá? Eu tenho que aproveitar pra dar um dano nele agora, porque ele não pode linkar. Porque eu ainda tinha colocado a provocação na June. E ele desce no caceta aí, mano. Desce no caceta, ó. Né? Só dando dano. Dano atrás de dano. Aí, eu vou e ataco o Moses. Só que aqui, cara, eu vacilei. Não era pra ter atacado o Moses. Era pra ter atacado a Luna. Porque a Luna tava com a marca do dragão. A Luna seria... Mano, a Luna tinha morrido fácil. O Moses não morreu. Incrível. O Moses não morreu. Que desgraçado, bicho. Tem muito PV. Aí, eu disse, pronto. Ferrou. Não matei o Moses. Ele vai ficar se curando. E agora eu ferrou. Eu tô com um a menos. Aí, eu disse, pô. Agora eu vou partir pra quê? Vou partir pro meu Mu. A chance de eu vencer vai ser o Mu agora. Então, vamos jogar através aqui do Mu, tá? Então, vocês vão ver que eu vou... Tá colocando dois turnos no Mu aqui com a Luna. Duas ações, né? Pro Mu tá... Pro Mu tá colocando aí... Tipo, enchendo de escudo o meu time. Então, o lance aqui, cara. Se não dá pra eu ganhar com o Doku, vamos partir com o Mu. Porque vai aumentando as rodadas. E o Mu vai aumentando o dano que ele vai dar. A cada rodada ali. A partir do... Eu acho que é do... Da rodada... Da quinta rodada, tá? Então, eu coloquei escudo ali. Coloquei escudo aqui. Tá com três escudos. Ele... Né? Acabou colocando aqui. Atacou um pouco aqui o meu... O meu Mu, tá ok? Eu acho que ele vai atacar o Mu também. Olha lá. Atacou o Mu. Nossa, mano. Olha só esse... Olha esse bicho aqui, mano. Estourando tudo, véi. Se não tivesse linkado, o Milo teria levado aqui de boa. Tá? Você pode ver aqui, ó. A Luna tá com três escudos quebrados. O Mu tá com três. E o Doku com três. Ou seja, o Milo não errou uma, pessoal. Se não tivesse linkado, ele tinha levado cada um desses que tá com o escudo quebrado. E ele é esperto, ó. Ele não tá atacando quem tá com o escudo. Mas, ao mesmo tempo, ele é burro. Por quê? Porque eu tô linkado. Ou seja... Ele tá se ferrando. Olha isso, cara. Mano, olha esse Milo. E ele não quer que eu me cure. Beleza. Vamos lá, meu parça. Vamos lá. Vamos encher de escudo agora. Colocar a escudo aqui. Eu acho que eu vou colocar na... Não, não. Eu ataquei. Beleza. Eu não fiz... Ah, é porque eu quero atacar com ele, tá? Vocês vão ver que eu vou tentar atacar com ele. Pra ver se dá algum dano ou mais, mas... Tá complicado pra mim. Você pode ver que ele já se recuperou o PV que ele tinha perdido quando o ataque foi ali com o Doku. Mas, ó. Não vai adiantar. Quer dizer, vai dar um dano muito legal. Olha só. Foi alto o dano? Foi muito alto. Por quê? Pra tá linkado. E olha como foi que ficou. Porque todos estavam com o PV cheio, menos o mod. Os modos estavam acima de 70 já. Mas olha como ele deixou o PV dos caras ali, mano. Mano, o dano do Doku é... Nossa, que dano, meus amigos. É muito alto. Aí, aqui, eu coloquei um escudo do meu próprio Mu, né? Que eu tenho que segurar ele. Porque eu vi que não dava pra eu ganhar mais através do Doku. Não dava de jeito nenhum pra eu ganhar através do Doku. Então, o lance era o Mu. E vocês vão ver que na nona rodada, eu acho que eu já ganho dele, tá? Ataquei novamente, né? Pra dar um pouco mais de dano. Olha só o dano, velho. E nem tava acumulado os stacks, pessoal. Nem tava acumulado os stacks de gelo. E vocês, velho, viu o dano que ele deu? O bicho é brabo. Conseguiu derrubar mais um. Ou seja, eu tô só com quatro viva agora. Ele tá na vantagem imensa. E ele pensou, ganhei. Aí, o que eu faço, ó. Instinção estelar. E mando todos para a puta que pariu. Desculpa falar isso palavreado. Mas quando eu ganhei desse cara, eu fiquei tipo... Toma, mano. Toma. Você achou demais, cara. Você achou demais. Achou que... Tipo, tá pagando. Já tirei dois dele. Tem a... Como é o nome da menina? A Marinha já tá quase morta. Ele não tá conseguindo se curar. Eu dei um turno extra aqui pro meu Mu. E taquei a extinção. Porque realmente é uma extinção estelar. Puta que pariu. Vocês viram que eu aniquilei o time do cara todinho ali, tá ok? Foi lindo aí esse duelo, tá? Mas, pessoal, é isso. Se vocês gostou, lembra de deixar o like. E também, lembra de ficar de olho na comunidade. Porque quando eu fizer outra votação, você que vai escolher qual é a formação que vai aparecer aqui em vídeo, beleza? Então é isso. Lembra de deixar o like. E até a próxima.